Já Come Rio! Se inscreva no canal, deixe seu like e vamos comer! Fala, Comilões! Eu sou a Pia. Eu sou a Rosa. Nós somos o Já Come Rio! O que temos hoje? Lançamento! Catupiry vem que vem arrasando. Ela lançou toda uma linha de produtos. E a gente é muito apaixonada por Catupiry. Quem não gosta, né? Catupiry, o original, ele é sempre tudo que põe o nome dele, Catupiry, o original. Então a gente gosta, né? A pizza, a gente gostou muito. É sempre de alto padrão. Agora, vamos ver esse aqui. O que tem aí? Eles não só lançaram produtos novos, como também, ó, a reformulação. A embalagem, como tá chique, preta, né? Tá elegante o negócio. Assim, lançaram muita coisa, tá, gente? Não deu pra trazer tudo, não. Eu escolhi, assim, o que eu achei mais interessante e aí vamos provar que aí já dá pra ter uma ideia do que a Catupiry lançou. Mas eu já adianto pra vocês que eles vão lançar queijos, manteigas, eles vão entrar no mercado arrasando. Manteiga já vai sair lá no nosso canal do Instagram. Isso aí. E o que a gente trouxe hoje? Coxinha, empanada de Catupiry, mini quibe e empanada de calabresa e de carne. Ai, gente, olha só. A gente fez um pratinho aqui. Não sei se vai dar pra ver, se vai estourar. Ah! Sem cair. Se vai estourar ou se vai cair, mas tá tão lindo. E, obviamente, eu tô ansiosa pra comer. A gente vai dando aqueles um e vamos comer. Gente, já adianta que teve esse um que não deu muito certo. A gente teve que fazer duas vezes. Duas vezes. Mesmo assim não ficou muito bom, mas vamos dar aqueles um. Mas o gosto tava bom, só não tava bonito. Vamos pros lançamentos da Catupiry. Qual que a gente vai começar? Ah, eu que tô curiosa na empanada. O que você acha? Então, vamos começar pela empanada. Olha, tá bonita. Essa é a empanada de carne. Bonita, né? Tá com aquele queimadinho de cima. Tá com cara de empanada profissional. Profissional, né? Será que eu vou conseguir abrir? Não sei. Será que é recheada? De carne, né? Essa é a de carne. Mas não tem Catupiry? Tem, tem. Tem Catupiry. Hum, cheirosa, hein? É, subiu um cheirinho de tempero, né? De azeitona. Subiu. Não, vamos provar isso aqui. Hum, bom. Tão ouvindo? Gostosa, hein? Tem cebola, tem azeitona. Não é uma carne artificial, é carne mesmo. Só que a carne é moída, né? Sim. Empanada, eu esperava um sabor um pouco mais. Argentino, chileno, né? Que tem uma briga de quem é quem, o dono da empanada. Os chilenos falam que é deles, os argentinos falam que é deles, e aí eles ficam nessa disputa. Eu não sei de quem é, mas eu esperava um pouco mais. Será que é um chupiry? Eu esperava um pouco mais de tempero, menos sabor de tempero de pastel, sabe? Uma coisa com um pouco mais de condimento, um pouco mais de picância, que é isso que tem numa empanada de verdade. Mas a massa é extremamente fininha, como tem que ser deliciosa. Deliciosa. Pro paladar do brasileiro, eu acho que esse aqui vai agradar, porque o gosto tá com gostinho de tempero de pastel, né? Acho que eu gostei, né? Que é aquela carnezinha com cebola e azeitona de pastel bem feito de feira, tá? Com esse gostinho, o recheio. Ainda somou com catupiry, mas a massa de empanada tá perfeita. E eu gostei. Como é que a gente vai dar nota? É individual ou geral? Ah, eu acho que pela linha toda. É uma linha toda, né? Então tá, vamos agora pra os fritos ou pra próxima empanada? Pra próxima empanada, matar as empanadas. Vamos pra aquele zoom, então. Gente, ela tá uma gracinha, olha, um bebezinho. Essa é empanada de calabresa. Ai, eu adoro. Já é um sabor também bem brasileiro, né? É a massa lá dos nossos irmãos, mas com sabor bem brasileiro, né? Calabresa. Olha aqui, minha gente. Ó. Bastante recheio, né? Bastante recheio. E calabresa, eu acho que combina mais com catupiry do que carne moída. Carminha também, azul. Nossa, eu acho que vai ser bem gostosa. Bem temperadinha, ó. Você vê esse pedaço de cebola. Oi, filha. A massa é fininha, gente. Muito boa a massa. É cara. E isso é um detalhe que, assim, eu acho que vai acusar um pouco as pessoas. Eu achei um pouco cara. Essa embalagem. Ela vem em duas. Essa aqui é de empanada. Só duas? Só duas. Só duas. Essa aqui é de empanada de calabresa, que é redondinha e não é uma empanada grande. E essa aqui de carne também só vem duas. É um pastelzinho, né? É pequeno. E 15 e pouco. Vai sair o preço direitinho na descrição de casa, porque se eu ficar falando o preço de tudo, vai ser confuso. Mas 16 reais. Seria cada empanada mais ou menos 8 reais. Pela qualidade... Uma lojinha... Melhor do que muita lojinha que eu provei lá por aí. Sim. Vai assustar. Tu vai ver uma embalagem assim, caramba, só dois salgados, 16 reais. Vai dar uma assustada. Mas pela qualidade do que a gente provou... É, vale a pena. Tá numa qualidade, assim, padrão de loja. Eu sou letal para nadar com os salgadinhos. Vamos. Vamos deixar o que deu errado por último? Vamos. Então vocês pensam. Salgadinhos fritos, né? Não tão muito bonitos. Vamos... Em vez de fazer um por um, como eles são menorezinhos, ó... Os todos. É. A gente fez na air fry, né? Fizemos na air fry. Esse é a coxinha. Nossa. Mas bem recheada, né? Nossa. Olha aqui. Bem recheada. Kibe. O kibe também, recheadinho. Não. E esse a gente sabe. Esse aqui é coxinha também? É. Só tem coxinha, kibe. Ah, e esse aqui é empanada de catupiry, né? Pois é. É, isso que não deu certo, gente. A gente fez duas vezes e ele fica se desmanchando. Não fica crocante. Não curti muito isso, não. Mas vamos provar. Tá vendo, gente? Ela não fica crocante. Esse aqui... O que é bom? É bom, porque catupiry não tem como dar errado. Talvez isso aqui seria bom, sabe pra quê? Botar num sanduíche. Hum! Boa ideia. Mas pra comer frito, assim, foi um petisco. Mas é gostosa. Bem gostosa. É gostoso. É catupiry, gente. Porque é um petisco. Não tem como. Catupiry empanada é bom pra caraca. Só que não deu certo como petisco. A gente fez duas vezes. A primeira vez, eu vendo que ficou molengo, assim, eu botei mais tempo na airfryer do que mandava. Aí se espatifou toda na airfryer. Essa eu fiz a quantidade de tempo certinha. E mesmo assim, não deu certo. Os tempos também vão estar... Porque como são coisas diferentes, cada coisa tem um tempo diferente. As empanadas, por exemplo, foram só no forno. E os fritos têm um outro tempo, que foram airfryer. Vai estar tudo na descrição junto com os valores. Você provou a coxinha? Vou ver. Ela não tem frango de verdade, mas é uma delícia. Tem sim, irmã. É uma delícia. É bem esfiada. Bem esfiada. Melhor do que muito sagrado. Melhor do que muito sagrado. A Catupiry já tinha coxinha, né? Na linha antiga dela. Tá muito melhor. Eles melhoraram a qualidade da coxinha. Tá muito coxinha. Tá parecendo coxinha de festa mesmo. Derrete. O recheio lembra até aquela marca famosa. Não é. Dizem que derrete, né? Uhum. É. Olha, sinceramente, Dona Catupiry, vocês estão de parmentinha. E a coxinha ficou crocante também, né? A coxinha e o kiwi ficaram crocantes. Vou dar o filho. Eu amo o kiwi, gente. Gostoso também. Eu não tenho a menor dúvida. Melhor do que muito, muito salgadinho aí de festa. Nem parece salgadinho congelado. Muito gostoso, gente. Eita, vídeo bom de gravar esse, hein? A Catupiry vai bagunçar o mercado. Porque ela trouxe... Volto a falar. Vai afistar um pouco. Porque o preço é um pouco mais caro do que você vai ver. Mas, pela qualidade que eles estão entregando, é a qualidade que você compraria já no consumidor final. Numa loja. Ele é tipo assim, um produto de revenda pra uma loja de alto padrão de qualidade. Então, eu acho que o preço justifica. Ai, vale muito a pena, gente. Delicioso. Eu comeria tudo de novo. Compraria tudo de novo. Aliás, vou comprar. Sábado é noite, tal. Vale mais a pena do que pedir muito salgadinho aí por outro. O que é um excelente petisco pra tomar com refrigerante, pra tomar com cervejinha, pra só comer. Excelente. Eu compraria de novo, vou comprar e a nota vai ser... Bom, eu não vou dar a nota máxima. Mas, por quê? É tudo muito gostoso. Se eu não tivesse provado esse aqui, eu daria a nota máxima. Mas, esse aqui não dá certo. Não fica enfadadinho. Mas, fica todo se desmanchando, entendeu? Ó, gente. Então, é um mistimento. Mas, é gostoso. Só por conta desse aqui, como a gente tá dando nota tudo junto, a minha nota vai ser 4. Mas, o resto, é assim, é somando, tirando um ponto por conta desse aqui. Mas, se fosse individual, a nota, todos os outros notam 5. Porque é muito bom. E volto a falar. Vai assustar o preço? Porque eu acho que vem mais ou menos 12 salgadinhos em cada caixa. E é por volta de uns 21 reais, 22 reais. Vai parecer que é meio caro. E, de fato, é mais caro do que o que tem na concorrência. Mas, eu achei muito, muito, muito superior. Vale a pena. De sabor bem temperado, gostoso. É catupiry de verdade. Porque tem um monte de coisa aí que você compra. E aí, não tem garantia de que é catupiry, né? Da própria catupiry. Não tem como não ser. Eu compraria isso aí fácil de novo. Eu vou comprar, com certeza. A empanada eu gostei bastante. Tudo eu gostei muito. Eu gostei mais da de calabresa, mais da de carne também tá muito boa. Isso aqui até serviria pro sanduíche, mas eu acho que só vai acrescentar gordura no sanduíche. Eu não vi uma necessidade. Você não compraria empanada de novo? Não, catupiry empanado não. Tá uma moda, né? Os restaurantes estão botando rodelas de catupiry empanada até um pouco maior. Depois que o McDonald's lançou o sanduíche com queijo empanado, aí ele conversou. E assim, quando eu vi lançar, eu achei que seria isso. É um empanado grande. Mas não, é do tamanho de um nugget, né? É, do tamanho de um nugget. Eu achei que fosse nugget quando eu vi de novo. É, mas aí não serviria pro sanduíche. Esse aqui eu não compraria de novo, não. Não deu certo. Não tá, eu vou aceitar os quatro estrelas que ela deu. E eu quero provar as outras coisas da catupiry. Eu acho que a catupiry vai estar arrasando o mercado. Porque ela já fazia, né? Já. Catupiry é tipo aquelas coisas que o nome sobressaia a marca. Você pensa numa coisa e fala, catupiry. Mas na verdade é requeijão cremoso. E ela já tinha uma qualidade assim, acima. E eu acho que ela veio com os outros produtos nesse nível. Então eu tô doida pra provar a manteiga, os queijos, tudo que eles forem lançando. Ou seja, vamos... Vou achando e vou comprando. Vamos ter vídeos muito maravilhosos por aí. Vai ter muita coisa da catupiry por aí. E você não quer perder, obviamente, os vídeos da catupiry que ainda vem no canal. O que o pessoal tem que fazer? É, esse momento vai lá embaixo, se inscreve, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo. Libera o like pra dar aquela força. Larga a mão nesse like, gente. Pra motivar a gente a continuar, né? Ah, isso dá mó gás, né? Com certeza. Quando vocês comentam, quando vocês dão like. Isso, ai, vamos gravar outro vídeo. Quando o vídeo, né, flopa, vocês não dão like. É, dá uma... Dá uma... Dá uma ideia muito gostosa. A gente se diverte. A gente se diverte muito e come também, né? Obviamente. E claro, que se você quer também ficar por dentro de tudo, acompanhar a gente com mais informação, já sabe que a gente tá em todas as redes sociais, principalmente lá no Instagram, arroba Jacomer Rio. Você tá o tempo todo em contato lá com a gente. Até a próxima, pessoal! Já Come Rio! Se inscreva no canal, deixe seu like e vamos comer! Já Come Rio! Tchau, 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 tchau!